Senhor, eu sei que Tu me sondas Sei também que me conheces Se me aceito ou me levanto Conheces meus pensamentos Quero tentar, quero Sei todos os meus passos E antes que haja mil palavras Sei que Tu me conheces Senhor, eu sei que Tu me sondas Senhor, eu sei que Tu me sondas Senhor, eu sei que Tu me sondas Senhor, eu sei que Tu me sondas